A busca pelo corpo perfeito nunca foi tão grande quanto nos dias de hoje. Isso é muito positivo, um corpo saudável, mas é claro que ter um corpo sarado como o das estrelas requer alguns esforços. Para falar um pouquinho sobre isso, está aqui comigo a nutricionista Nadine Moreira. Tudo bem, Nadine? Tudo bem. Nadine, qualquer pessoa pode alcançar o tão desejado corpo sarado, estar em forma, mesmo aquelas pessoas que estão muito acima do peso? Qualquer pessoa pode alcançar um corpo saudável. Quando a gente fala de sarado, a gente tem que ter cuidado sobre o que é sarado. Então, o volume de massa muscular, redução de gordura corporal, nível de saúde, tem um limite. Então, a gente tem como alcançar alimentação saudável, atividade física e sono regular. É um conjunto, né? É um conjunto. São três tripés que trazem a isso. Agora a gente vê as pessoas irem para a academia, por exemplo, e querem logo ganhar massa muscular, musculatura mesmo. Agora, cada indivíduo responde de uma maneira diferente, né? Exatamente. Uns um pouco mais rápido, outros mais lento, é assim que funciona? Tem a ver muito com a genética, né? Então, tem algumas pessoas que têm maior disposição e maior possibilidade de chegar a um volume muscular maior, né? Outras pessoas têm uma dificuldade, né? Um pouco mais a rapidez, ela é uma ilusão, né? O ganho de massa muscular, ela depende de tempo. A gente precisa construir realmente esse novo músculo, esse aumento do músculo. A gente precisa de nutrientes, não precisa de tempo também. Esse músculo precisa ser trabalhado no exercício e alimentado pelos nutrientes que vocês... Exatamente. A atividade física, ela está ali para quebrar, para poder gerar uma lesão no músculo. Provocar o músculo. Provocar o músculo, ligar a via de construção muscular. Só que a gente precisa também de nutrientes. Se não tiver o nutriente para recuperar o músculo, só o treino vai só quebrar, não vai crescer. Pois é. E uma outra situação que existe nessa busca rápida pelo corpo perfeito, a gente viu até na semana passada, a prisão de um casal aqui da região envolvido na venda, né? Na distribuição de anabolizantes. Hoje é um desafio também para os profissionais da área de saúde, de nutrição, não é? É muito... e é difícil competir, né? A gente... eu te ofereço um ganho de massa muscular em um ano, outro já em um mês. Um mês, você vai estar em forma. Exatamente. Então, eu recebo muitos pacientes que já utilizaram, ou que estão fazendo uso, ou que pensam em utilizar, né? Então, o que eu sempre faço é o alerta. Pergunto se está vendo com o médico, né? Por quê? Os riscos, eles são muito grandes. A utilização de anabolizante, ela é regulamentada na profissão médica. Entendi. Nós, enquanto nutricionistas ou os farmacêuticos, ninguém pode prescrever, indicar, orientar sobre anabolizante. A gente conversava até com a médica endocrinologista, que é a doutora Rafaela, há alguns dias, e ela falando dessa preocupação, que aquele em área está muito alto, o consumo é exacerbado desse tipo de produto. Inclusive, até alguns profissionais da área de educação física mesmo, comercializando isso assim como se fosse uma coisa normal. É, suplementação normal, básica. E que a longo prazo pode trazer um prejuízo enorme para a saúde. A longo e a curto prazo, né? A gente recebe paciente que já está com problema de pressão, né? Do mais básico. Então, a gente estimula muito o sistema nervoso central. A gente acaba trazendo problemas, são simples, mas que, por exemplo, acne, né? O surgimento de espinhas, para mulheres, engrossamento da voz. Para homens, a gente tem ginecomastia, que é aumento do tamanho das mamas. Isso é um caso cirúrgicos, né? Só com cirurgia que você reverte. A atrofia de testículo, né? Redução da libido masculina, feminina. Então, assim, o pós-utilização é muito preocupante. É um resultado rápido que pode ter, o preço pode ser muito alto depois. O preço sempre é muito alto. É, mas... Nadine, agora, muito se fala, você disse aí, sobre a importância de aliar a alimentação, o sono, que também tem um papel fundamental aí, e a atividade física. Agora, assim, há pessoas que dizem, não, a alimentação, por si só, a pessoa já perde peso, se ela tiver uma alimentação regular. Agora, qual o peso de cada um desses itens aí, a importância de cada um deles nesse contexto do emagrecimento e do ganho de massa corporal saudável? É, como a gente falou, é um conjunto, né? Então, por exemplo, a pessoa, muitas vezes, ah, eu vou começar a academia, depois eu cuido da alimentação. Então, acaba que quando você inicia o treino, você guia o organismo, ou para perder gordura, guia o organismo para ganhar massa muscular. Só que isso só vai acontecer, só vai se efetivar se a alimentação estiver por trás. Se acompanhar esse processo. Se acompanhar. Então, muitas pessoas me perguntam, ah, Nadine, a nutrição esportiva é só para atleta? Não. A nutrição esportiva é para qualquer pessoa que pratica alguma atividade física, né? Algum exercício físico guiado. E aí, a alimentação vem para a gente saber qual é o horário que é melhor a alimentar, é melhor tomar a suplementação, melhor não tomar a suplementação. Ah, eu preciso de que alimento, qual é a quantidade, né? Para a gente conseguir fazer com que o nosso organismo, recebendo o estímulo do treinamento, consiga chegar ao objetivo. Pois é. Assim, porque não dá é para ir para a academia e se esforçar tanto e depois correr para a churrascaria, né? Não dá. E é o que mais acontece. A gente vê o pessoal de roupinha de treino vai lá no lanchonete, tá lá no... O que não é pecado nenhum, mas de vez em quando, né? Exatamente, mas não como rotina. Como rotina, não vai conseguir um resultado bom. Não vai... É, vai acabar fazendo demais... Vai chovendo molhada, né? Vai chovendo molhada, exatamente. Nadine, agora, quando se fala também em uma boa nutrição e ter uma alimentação ali regular, tudo bonitinho, tudo certinho, as pessoas falam, ah, mas eu vou gastar muito, tudo é muito caro, né? Tem alguns produtos importados, inclusive. É possível ter uma dieta saudável, rica em nutrientes, pagando menos, gastando menos? É possível, né? Quando a gente, às vezes eu sento com os meus pacientes pra colocar na ponta do lápis o que eles gastavam e o que eles gastam hoje, né? Então, ah, Nadine, mas eu gasto 80 reais, 100 reais por semana com a alimentação. E aí, às vezes a gente conversa com a... Ah, mas quanto que era a sua compra do mês? Ah, 800, 900. Falei, então tá dando mais ou menos a mesma coisa ali, né? E aí a questão sempre é, existem opções mais em conta e existem as porções. Então, às vezes, né, a gente tava falando até da castanha. A castanha é muito cara, Nadine, eu comer castanha. Realmente, se você comer um pote inteiro de castanha num dia, sim, né? Mas o valor da castanha tá subindo? Ah, tem outras opções, tem outros tipos de castanha, tem outros alimentos em si. Acho que eu falo muito aí do abacate, por exemplo. Abacate, geralmente os custos, né, estão abaixo, não tem o ano inteiro, mas na época tá muito legal. Então, eu sempre gosto de utilizar as alimentos que estão ali no mercado. É um mercado, exatamente. Feijão tá caro, eu não vou passar feijão em grande quantidade. Dá pra fazer. Dá pra modular, né? A alimentação, ela tem muitas opções. Assim, em linhas gerais, pra quem quer perder gordura corporal, claro que isso precisa de uma avaliação médica, uma avaliação clínica. Agora, em linhas gerais, assim, pra quem quer perder gordura do corpo, que tipo de alimento ela deve evitar logo de cara? Carboidrato simples, refinado, então, pão branco, macarrão, arroz em grande quantidade. O pãozinho de padaria, tem que correr dentro do pão. O pãozinho de padaria. Tem que diminuir, pelo menos. Tem que diminuir, não precisa cortar, e não, eu vou falar, ah, não posso comer nunca mais. Pode, né, não tem, eu geralmente falo que você não tem que tirar da sua vida radicalmente nada. Mas, as quantidades, então se você quer perder gordura, comer um monte de massa não é legal. Carne gordurosa, tudo isso. Exatamente. Tem que evitar esses alimentos. Tem que evitar esses alimentos. Agora, pra quem quer, assim, claro, ter uma alimentação saudável, mas se sentir saciado, né, que tipo de alimento você recomendaria, assim, pra quem tá nesse processo? Saciedade a gente consegue com gordura boa, né, então acaba que, você comentou do abacate, a gente tem as castanhas, azeites em geral, né, então incluir a gordura boa, a gordura saudável, as que estão já incluídas no alimento. Entendi. Proteínas também, então, ovos são ótimos pra saciedade, né, as refeições com carne, então, por exemplo, você reduz carne e você acaba sentindo mais fome, então é quantidade normal não retirar esses alimentos. Entendi. E fibras, é o principal pra gente conseguir. Nesse processo tem um papel fundamental, né. Redução de gordura e saciedade, as fibras estão ali. Que bacana. Agora, tentar acelerar o processo de ganho de massa magra com anabolizante, jamais, né? Não é indicado, né, o anabolizante, a gente acaba vendo só a parte negativa, os médicos têm guias de tratamento. Sim, em alguns aspectos, sim. Exatamente, tem muita utilização pra problemas de saúde graves, né, disfunções de massa muscular, mas em termos de pessoas acamadas, né, de tudo isso. Mas são casos bem restritos. São casos muito restritos. O que que tá acontecendo? As pessoas tão pegando isso de bom, jogando pra população inteira, né, esquecendo dos malefícios e achando que o resultado rápido... E outra coisa, pior ainda, você consegue o resultado e ele não se mantém. É, o difícil é manter, né? Então, você se espanha o risco, você consegue chegar onde você acha que seria legal, só que você não consegue manter isso. Então, não vale a pena... Chega num ponto que não vai, mas... Não vai, não se mantém. Aí você tem que manter a utilização. E esse manter a utilização é onde é o risco. Aí vai piorando cada vez mais. E vai piorando cada vez mais a situação. Nadine, quero agradecer muito sua presença aqui, nutricionista Nadine Moreira, falando um pouquinho sobre os riscos dos anabolizantes e dizendo que é possível, sim, ganhar um corpo... Ela não disse um corpo sarado, mas enfim, um corpo saudável, de maneira barata, né, com boa atividade física. Mas o sarado também dá, só não dá nesse nível. O problema total é o que que as pessoas tão vendo como meta. Às vezes a meta que você tá colocando não é factível, não é uma coisa que dá pra fazer normalmente. Aí você teria que alterar o seu metabolismo. E isso, essas ideias, você troca com um profissional que vai orientar a atividade correta, né? Exatamente, acompanhamento de nutricionista, educador físico, é fundamental. Nadine, muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado a você. Tá certo. Minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Mas você, claro, se gostou deste assunto e quiser também sugerir outros assuntos aqui para o nosso telejornal, envie a sua sugestão para o número do WhatsApp que aparece aí no seu televisor. 998-50-6060. Você pode também conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br, TVC Linhares, e até direto no nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos vídeos. O telefone da redação para falar com a gente é o 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri